Para a comemoração dos 18 anos, a revista Ride It, especializada em bodyboard no Brasil, reuniu mil fãs para realizar um sonho e fazer história, trazer à revista impressa 120 páginas de puro esporte. Fala galera, aqui é Guilherme Tâmega, estou aqui para apoiar esse super projeto do Elmo Ramos, a super revista Ride It. Uma mega revista caramba, imagina, páginas e páginas de altas ondas, alto bodyboard, feita do Brasil galera, de brasileiro, é. E eu estou apoiando, vou dar meus 60 reais, porque esse projeto vai ser o maior projeto do Elmo e o maior projeto da Ride It. E todos nós, contamos com vocês. Para que isso seja concretizado, é necessário ajudar com uma quantia de 60 reais. Eu sou Ride It, eu sou bodyboard. Como recompensa, a revista vai oferecer um pack básico que inclui uma camiseta exclusiva da Ride It, um exemplar da revista histórica e o nome de cada um dos mil financiadores impressos em uma página dupla da edição. Fala galera, eu apoio essa causa. Eu também sou Ride It. Na última semana, o Urru News exibiu uma matéria sobre a edição em comemoração aos 18 anos da revista Ride It. Mas para a revista sair do papel, ela precisa de um financiamento coletivo de, no mínimo, 20 reais por pessoa. Para participar, é só entrar no site do Catarse e clicar em apoiar este projeto. Então, vambora. Eu sou Ride It. E você, também é? Vambora! Ride It.